Existem três coisas que toda pessoa de mentalidade pobre fala e você precisa parar agora se você quiser ser rico. Essas três frases são, na verdade, três pistas muito concretas de que você está no caminho da pobreza, ou seja, de alguém que sempre vai precisar ralar muito para ter dinheiro para pagar as contas e conseguir sobreviver. A maioria das pessoas fala essas frases na inocência sem saber o mal que está fazendo a si mesmo e ao seu futuro. E eu quero abrir os seus olhos para essas três pistas do fracasso para que você mude agora, hoje mesmo e construa um novo caminho rumo à abundância e à liberdade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu acredito que todo mundo merece ter a chance de ter uma vida melhor, com mais prosperidade e conforto. Por isso eu estou fazendo uma série de vídeos baseada no livro Segredos da Mente Milionária. Te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série que estão simplesmente inacreditáveis. Eles são capazes de transformar a sua vida para melhor. Quero começar o vídeo de hoje te contando uma coisa sobre os ricos. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. Já as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é primordial acreditar que você está no comando da sua vida, em especial da sua vida financeira. Caso contrário, se você tem uma crença enraizada de que você exerce pouco controle sobre a sua própria vida, a consequência disso é que você exerce pouco controle sobre o seu sucesso financeiro. O livro Segredos da Mente Milionária faz uma observação. O autor comenta que, em geral, as pessoas que têm uma situação financeira difícil são as que gastam mais dinheiro com jogos de loteria. É claro que alguns ricos também jogam de vez em quando, mas eles não gastam uma parte substancial dos seus rendimentos com bilhetes de loteria. Além disso, essa não é a sua principal estratégia para fazer fortuna. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito. É você quem lidera a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é pobre de mim. Assim, por força da lei da atração, é literalmente isso o que as vítimas conseguem ser. Pobres! Repare que eu disse que elas se colocam no papel de vítima. Eu não afirmei que elas são vítimas. Na minha opinião, ninguém é vítima. Eu creio que as pessoas adotam essa imagem de vítima por acreditarem que desse modo podem conseguir alguma coisa. Mais adiante, no vídeo, eu vou explicar que coisa é essa. E como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? A resposta é que uma vítima deixa sempre três pistas óbvias. Essas três pistas são as frases que as pessoas de mentalidade pobre usam. Então, eu quero que você preste muita atenção para mudar isso ainda hoje. A pista número um é que ela culpa os outros. Quando o assunto é um motivo de não serem ricas, as vítimas, na sua maioria, são especialistas no jogo da culpa. O objetivo desse jogo é ver para quantas pessoas e circunstâncias uma vítima consegue apontar o dedo sem jamais olhar para si mesma. A vítima põe a culpa na economia, no governo, no patrão, nos empregados, no gerente, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no cônjuge, no sócio, até em Deus. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é sempre alguém ou alguma coisa e nunca ela própria. Pista número dois da vítima. Sempre há uma justificativa. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de justificar a sua situação, dizendo algo como, ah, dinheiro não é tão importante assim. Eu te pergunto, você acha que se você disser ao seu marido ou à sua esposa ou namorada ou namorada, que eles não são tão importantes assim, algum deles vai querer ficar muito tempo com você? Eu acredito que não. O dinheiro também não fica. Geralmente quem diz que dinheiro não é tão importante assim são pessoas que estão sem dinheiro. Você teria um carro se ele não fosse importante para você? Claro que não. Você teria um cachorro de estimação se ele não fosse importante para você? Claro que não. Na mesma forma, se na sua opinião o dinheiro não é tão importante assim, você simplesmente não vai ter nenhum. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante, não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Já quem tem a mentalidade pobre fica fazendo comparações que não tem validade lógica. Como por exemplo, o dinheiro não é mais importante do que o amor. Essa é uma comparação equivocada. Me responda agora. O que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? É óbvio que ambos têm importância. O dinheiro e o amor são importantes, cada um na sua área. O amor pode motivar um médico a dar o seu melhor aos pacientes. Mas ele não paga a construção do hospital. O que paga é o dinheiro. Você não precisa e nem deve escolher entre dinheiro ou amor. Você pode ter ambos. Assim como você pode ter braços e pernas. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. Se lá no fundo você pensar que dinheiro não é tão importante, você não vai conseguir ir bem financeiramente. E vai continuar assim, enquanto não erradicar esse arquivo negativo no seu modelo de dinheiro. Vamos agora para a pista número 3 da vítima, que é viver se queixando. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua riqueza. A pior mesmo. Eu acredito piamente na lei universal que diz que tudo que você foca, cresce. Quando você se queixa, você não está se concentrando naquilo que está dando certo na sua vida. E sim, está dando destaque ao que está errado. Aquilo que é focalizado se expande, o que significa que você só vai receber mais do que está indo mal. A lei da atração diz que os iguais se atraem. O que quer dizer que quando alguém reclama, está na realidade atraindo coisas ruins para sua vida. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Você já reparou como costuma ser mais difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo que pode dar errado acontece. Elas dizem, é claro que eu reclamo, olha como é a minha vida, olha como a minha vida está uma droga. Mas é exatamente porque elas se queixam que a vida é uma droga. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Se tiver uma grande necessidade de estar perto de uma delas, não se esqueça de se proteger com um guarda-chuva de aço. Senão a coisa ruim que o universo vai mandar para cima dela vai cair em cima de você também. Fique tão distante quanto possível de quem reclama. Porque a energia negativa é contagiosa. Muitas pessoas fazem o contrário disso e adoram ficar ouvindo os resmungões. O motivo é porque elas estão esperando a sua vez de se queixar. Tipo assim, você acha que isso é horrível? Então espere só para ouvir o que aconteceu comigo. É uma competição de tragédias. Vou passar um dever de casa e eu sei que ele vai ser muito difícil. Mas também prometo que vai ser uma grande oportunidade de mudar sua vida. Eu desafio você a não reclamar de nada durante os próximos sete dias. E não apenas em voz alta, mas na sua cabeça também. Você terá que fazer isso nos próximos sete dias inteirinhos. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que ele já desafiou milhares de pessoas a fazer esse exercício. E ficou admirado com a quantidade de gente que disse que depois ele transformou suas vidas. Garanto que a sua vida também vai se tornar surpreendente quando você parar de se concentrar nas coisas negativas e de atraí-las. Se você costuma se lamentar, esqueça por enquanto a ideia de atrair o sucesso. De hoje em diante, quando você se vir culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se que você está criando a sua vida e atraindo para ela a todo momento o sucesso ou algo negativo. É fundamental que você escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Agora você já está pronto para escutar um dos maiores segredos do mundo. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Por outro lado, o fato é que alguns escolhem ser vítimas porque tem algumas recompensas. E o que é que as pessoas ganham se colocando nesse papel? A resposta é atenção. E isso é importante? Com toda certeza. De uma forma ou de outra, atenção é tudo que a maioria das pessoas almeja. E o que faz com que elas vivam em busca de atenção é o fato de cometerem um grande erro. Que é o mesmo que quase todos nós cometemos. Que é confundir atenção com amor. Acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Por causa dessa necessidade, quem está sempre querendo agradar para conseguir a aprovação costuma ficar à mercê dos outros. A busca por atenção causa mais um problema. A pessoa tende a fazer coisas idiotas para conseguir a atenção. É essencial dissociar a atenção do amor. Por vários motivos. A pessoa vai fazer mais sucesso, vai ser mais feliz e vai poder encontrar amor verdadeiro na sua vida. Na maior parte dos casos, os casais que confundem amor com atenção não se amam no sentido verdadeiro da palavra. E sim amam tudo que o outro faz por elas. Consequentemente, o relacionamento diz respeito apenas ao próprio indivíduo e ao seu ego. E não a outra pessoa. Dissociando a atenção do amor, a pessoa se liberta para amar o outro pelo que ele é. E não pelo que ele faz para ela. Como eu já disse, uma vítima verdadeiramente rica não existe. Assim, para poder continuar nesse papel de vítima, quem está em busca de atenção faz questão absoluta de nunca enriquecer de verdade. Existe um ganho em ser vítima, que é ganhar a atenção das outras pessoas. Porque isso é confundido com o amor. É hora de decidir. Você pode ser uma vítima ou alguém rico. Jamais as duas coisas ao mesmo tempo. Preste atenção. Toda vez que você culpar alguém, se justificar ou se queixar, estará se degolando em termos financeiros. É hora de resgatar o seu poder e reconhecer que você cria tudo o que existe e o que não existe em sua vida. Observe que você produz a sua riqueza ou a sua falta de riqueza. Todas as possibilidades que estão no meio do caminho foram criadas por você. Você mesmo cria o seu próprio grau de sucesso financeiro. Toda vez que você se vir culpando alguém, se justificando ou se queixando, passe o dedo na frente da sua garganta para se lembrar de que esse comportamento pode vir a causar a sua degola financeira. Embora esse gesto pareça macabro, ele não é pior do que o mal que você faz a si próprio ao responsabilizar outras pessoas, ao se justificar e ao reclamar. E vai te ajudar a se livrar desses hábitos destrutivos. Outro exercício que você pode fazer é se colocar no controle ou assumir a responsabilidade pelas situações que acontecem. Sempre que algo de negativo acontecer, em vez de reclamar, reflita. Como eu criei cada uma dessas situações? E se nesse problema houver outras pessoas envolvidas, pense qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações. Esse exercício vai manter você responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e das que estão contra você. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase Eu crio a minha realidade. Te convido também a se inscrever no canal porque nos próximos vídeos eu vou continuar essa série sobre os segredos da mente milionária que eu estou fazendo com muito carinho para ajudar você a mudar de vida o mais rápido possível. Eu sei que você quer viver uma existência com mais conforto, plenitude e liberdade e você está certíssimo em querer isso. Você pode conquistar 10 vezes mais em sua vida. Há algum tempo eu comecei uma busca desenfreada à procura de informações sobre o poder da nossa mente E eu posso garantir a você que todo aquele que estiver de posse do conhecimento sobre o poder da mente será capaz de conquistar qualquer coisa que queira nessa vida. Eu estou aqui no canal toda semana para te ensinar isso. E caso você queira todo esse conhecimento de forma mais aprofundada, a minha recomendação é que você vire meu aluno e assista ao treinamento Mestres do Universo. Ao longo das aulas eu levo você em um processo de tomada e expansão da consciência. Tornar-se consciente é o primeiro passo no processo de mudança dos seus resultados porque você precisa aprender a pensar de verdade. Só assim pode haver uma mudança de paradigmas. Após ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas, você vai começar a colocar novos conhecimentos em sua mente que vão ser capaz de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante. E assim por consequência você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu vou te entregar as estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem sucedidas para você começar a moldar a sua personalidade e mudar seus resultados atuais. Cada aula é uma bomba de informação de forma direta e objetiva porque eu quero que você tenha transformação real na sua vida o mais rápido possível. O link para ter mais informações está na descrição do vídeo. E se você quer desvendar todos os segredos da mente milionária, eu recomendo que você assista a toda a série de vídeos que eu estou elaborando aqui no canal. Vários vídeos já foram publicados e estão sensacionais. Eu vou deixar aqui a playlist de vídeos para você entender o que é preciso mudar na sua mente para atrair prosperidade. Até!